Opa! Tem uns motoqueiros aqui que descem É, o bicho é doido A gente sabe que os caminhão descem, né? Tomando a frente todinha, né? E o pior é que essas coisas só vem nas curvas De um metro, de um metro De um metro, não é não? De um metro, caminhão Quando eu desço também, é só vem nas curvas Essas coisas A gente vem nos dançar Um dos caras de jumentais A gente vê um pouco... Velocidade aí, bem de frente Pela derrapada na... Se você freia, não serve nada Está agilizando aí, de baixo Rezar para não cair aqui Ou faltando um fio de um metro Acho que era jumento Porque se fosse um carro, tinha a carreira A gente vai fechar Ô povo feio! É, peraí Omovando um lugar Tua mão de twisted Tua mão de zw Odepth 五 olhos Com licença É Com licença Amara Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL